Estão começando mais uma novidade para vocês amigos Obrigado, obrigado meu produtor Marquinhos Que legal Estão voltando Matando um pouquinho da saudade Estão chegando as melhores casas de show de São Paulo Desastres de Oeste Que legal Bom dia, boa tarde, boa noite 24 horas do ar Dias Duran, a voz mais bonita da internet Pelo site tvagedon.com.br No Youtube, canal Dias Duran No Facebook, TV Agendão Duran Era muito legal Então nós estamos aqui Mostrando para vocês amigos Que estão aí nos finais de semana Fiquem em casa, não tem um lugar certo Para se divertir com segurança É muito importante o que nós estamos falando Falando de segurança Para isso Eu vou levar vocês num lugar maravilhoso Bem pertinho aqui de vocês Aonde? Ah Aqui na Binalice Número 280 Já vim pela vista do Osace, São Paulo Ali na Casa do Norte E do Guedes E também lá na Rua Xindal E Zona Norte Na Rua Agudos 691 Eu estive na sexta-feira passada lá Jantei com a minha família Comendo um baião de dois E vocês acreditam Que o preço Nós nordestinos Sabe onde que tem comida boa Para isso nós estamos juntos Com o Circuito Nordestino De Gastronomia de São Paulo E lá Encontrando esse artista Esse garoto Está vendo? Muito joia Canta muito bonito Então nós trouxemos o CD dele E estamos convidando também a ele Levar a TV Agendão E mandando um recado Para o Edu Guedes Vocês empresários Que estão chegando na nossa cidade Estamos desafiando Aos meios de comunicações Aqui da cidade Nós falamos Um meio de comunicação Deram risada de nós Porque nós falamos Que poderíamos fazer Turismo noturno Eles esqueceram Que a nossa cidade É a segunda no BIP Do estado de São Paulo E a nona a nível de Brasil O Brasil tem 5.570 cidades E o mundo tem 193 países E nós temos a TV Agendão Que fica 24 horas no ar E o que significa isso? Então nós temos o que? Mostrar para o mundo Que Osasco É a capital da viola Porque nós estamos agora Com a ABAS Associação Brasileira De artistas sertanejas Ali na rua Sirena Número 100 Vila Airosa As programações lá Todos os domingos A partir das 18 horas Até as 22 horas A programação é grátis Auditório Todo mundo sentado Gostou Zambesa É espetacular E também tem uma coisa Tem segurança Um povo Muito joia E está chegando Uma menininha aqui Que bonitinha Olha Você vai falar Olha para a televisão Senta aqui Senta aqui Vou mostrar Essa menininha Olha que bonitinha Ela também tem lá No Edu Guedes Como é que é teu nome Menininha Fala para nós Fala É Bárbara Luisa Dias Pizzuti Ela já volta Hein gente Essa menina Tem um ano E dez meses Não mexe Não mexe Não mexe Tem um ano E dez meses E vai ver Que coisa maravilhosa É isso aí A nossa Modelo aqui Bárbara Que joia Essa É espetacular Essa garota Super inteligente Não mexe Aí garota Não Então É A gente está Fazendo um trabalho Aqui muito legal Eu tenho certeza Que vocês irão gostar A nossa televisão É inteiramente familiar Então nós Pensamos o seguinte Aonde que a gente Vai Com a nossa família É mais do que merecedor Informar Para vocês Com seus amigos Sua família E queremos levar Vocês agora Nessa sexta-feira Com a gente Ali na Avenida Analis 280 Analis Sacatóxio 280 O comandante Está lá E manda um recado Para todos Os amigos Os funcionários Dessa equipe Maravilhosa E tenho certeza Que é uma novidade Informando também Edu Guedes Que a nossa TV Ela tem 15 anos Na internet Não existe Nenhuma reclamação No Procon Você pode consultar Nem existe Um palavrão Então A nossa No nosso site Tanto ela é escrito Como notícias Como Imagem Vídeos Temos mais de 200 vídeos No site da TV General Você pode consultar E tem mais A nossa TV No nosso site Tem mais de 200 mil visitas Confirmada Convidado Acredite se quiser Então A gente está convidando A vocês A visitar também Aqui o Centro Cultural Nordeste De Osasco Aqui Na cidade de Osasco Na rua 1708 Osasco São Paulo Convidando todo o povo Nordestino Para Desufruir Desse espaço Que é de vocês Desse povo Estamos mandando também Um recado Para 56 milhões 690 Amigos É A quantidade De Amigos Nordestino Que tem Dos novos estados Então Nós estamos Divulgando Por todo o Nordeste Que agora também Nós estamos chegando No Norte É Aonde Na ilha do Marajó São 16 cidades Então nós estamos aí Chegando Com uma novidade Mandando um abraço Para a cidade Salva a Terra Soro Soro É E várias outras cidades Daqui a pouco A gente vai lembrar o nome E também para a TV Marajó Nosso querido Carlos Santos É o Dias Urão Comandante aqui Respeito Tudo bem? Você teve sucesso Eu era jovem E hoje Curti muito as suas músicas E estamos aqui Mostrando Daqui a pouco Então vou mostrar um pouquinho Do nosso querido Carimó Uma artista maravilhosa Da nossa terra Que é De Cachoeira A Dona Ronete E é muito legal Então A gente vai curtir um pouquinho Desse garotão E a Diana Como está E José Para matar o salão E Edu Guedes Aqui é seu endereço Aqui da minha analista 280 Isso mesmo E também tem Ali na Agudos 698 Quero mandar um abraço Para o seu vizinho Contabilidade Belarmino 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 Dias Que você chorou Se não me derramo Penta então Foi eu Dando culpa Do amor Ilegal Expo Rádio Estúdio Móvel Um abraço Para o Chaves Freire Esqueceu de nós Hein Igor Não esqueça não Estamos aqui Estamos trabalhando Então é assim Que funciona Então nós estamos Completamente Mostrando As coisas boas E agora Baixa o volume Produção Edu Guedes Presta atenção Nós agora Vamos chegar Mais de 70 Condomínios Aqui da nossa cidade Tudo cadastrado Com imagem Você vai receber Nós estamos enviando Esse DVD Gratuito Para o síndico Claro que nós Não podemos Contratar todos os condomínios Porque ele vai ver A onda Na internet Na verdade Não tem lógica Para o síndico Vim com a gente Conhecer o seu espaço Saborear a comida Ver o ambiente Ver a segurança Um silêncio Um silêncio Muito gostoso E esse cantor Que está aí cantando Com a gente Leo Martins Muito joia Muito joia Esse rapaz Merece ser Divulgado mais O trabalho dele E por isso Que nós estamos enviando Esse DVD E do Guedes Para mais de 70 Condomínios Aqui da nossa cidade Você acredita Que aqui na nossa região São mais de 700 Condomínios Eu falei Na nossa região Combinado Então 381 E também As pessoas só veem O centro E o centro Não vê nós É uma coisa Bem que eu estou falando Porque eu tenho Quantos aninhos Aqui eu tenho 50 anos Da nossa cidade Cheguei aqui Com 17 anos Então eu vejo A cidade Muito avançada Pelo um ponto E muito atrasada Por outro Porque as pessoas Aqui viram As costas Um para o outro Parece incrível Não dá valor Só dá valor Para quem é de fora Então vocês Têm que aprender A vocês Osasquenses E toda a comunidade Dá valor Próprio Osasquenses As pessoas Que são aqui Nos estabelecimentos Novos Enfim Tudo que acontecer De novo Tem que abraçar Valorizar Então eu tenho 72 anos Mas a minha cabeça É de 18 E quero dividir Do meu conhecimento O que eu tenho Em você Então venha Conhecer a Zona Norte A Zona Norte